No Brasil existem várias histórias sobre pistoleiros, a gente inclusive já abordou algumas aqui no canal. Porém, a história de um homem comum que acabou se tornando um dos maiores matadores de aluguel do Brasil não é sempre que a gente escuta falar, não é? E acreditem, o Júlio Santana matou mais de 400 pessoas durante toda a sua carreira de assassino de aluguel. Para ser mais preciso aí, próximos das 500 pessoas, é um número bem alto, não é? No fim, ele acabou escolhendo parar com o seu trabalho e hoje, ao que parece, está solto, escondido, escondido. Mas está vivendo a sua vida em liberdade, não é? Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do maior matador de aluguel do Brasil. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. O Júlio Santana, ele vivia de forma bem humilde, junto com a sua família, em Porto Franco, no estado do Tocantins. As próprias comidas eram quase sempre algo que eles mesmos caçavam ou que tinham plantado ali no quintal de casa. Santana também tinha um tio, chamado de Cícero, que era um policial corrupto e matador de aluguel. Provavelmente veio daí a sua inspiração para seguir essa carreira. Num belo dia, seu tio, que morava na cidade de Imperatriz, foi visitar Júlio e a família. E nessa visita, ele acabou, então, ficando doente. Na verdade, Cícero foi para a cidade do sobrinho para fazer um trabalho e contou para o Júlio ali o que ele fazia. Vendo a reação do Júlio, que foi uma reação boa, tranquila, até, diga-se de passagem, ele decidiu que ensinaria o sobrinho a ser um matador de aluguel, compartilhando também toda a sua expertise no assunto acumulado ao longo dos anos. Como, por exemplo, sempre atirar com a mesma arma, devido a você se acostumar com ela, a ficar mais preciso com ela. Além da primeira arma sendo ali um calibre .38, puxar o gatilho sempre perto da vítima e mirar na cabeça para não ter erro. Olha só que loucura, né? Eu, particularmente, discordo um pouquinho aí, já que a gente aprende que deve-se sempre mirar na região torácica ali por ser um alvo maior. A não ser que ele esteja tão próximo mesmo da vítima nesse caso aí, né? Mas num confronto é sempre bom, sempre melhor mirar na região aqui do tórax, que é um espaço maior, né? E todo mundo da família achava que o tio era policial militar, que o tio ia lá sempre com o uniforme da polícia militar e tudo mais. E aí o tio falou pra ele, ó, além de policial militar, eu também sou matador de aluguel. Eu vim aqui fazer um trabalho, eu vim aqui pra matar o amarelo. O amarelo era um pescador que tinha estuprado uma menina, uma menina acho que de 13 anos. Ele falou isso pro Júlio, ele falou, ó, eu vim aqui pra matar o amarelo e nesse mundo da personagem, já recebi o dinheiro. Se não fizer o serviço, quem morre sou eu. Então, assim, o amarelo tende a morrer amanhã de todo jeito. Eu não tenho condições. Como você é bom de pontaria, eu quero que você faça isso pra mim. E aí ele não queria fazer, ficou mal, ficou apavorado, mas por amor ao tio foi e fez. No dia 27 de julho de 1972, com só 17 anos, o Júlio cometeu então seu primeiro assassinato. O cara ainda era virgem. Eu não tô dizendo virgem de ter sido sua primeira vítima, não. Virgem de nunca ter ficado com uma mulher mesmo e já tinha matado alguém. O homem era conhecido como Amarelo, um pescador que seu tio deveria matar. Amarelo teria abusado da filha menor de um comerciante e o cara encomendou então o serviço de Cícero. Júlio até deu aquela hesitada, mas como o trabalho já tinha sido pago e se não fosse feito, seu tio morreria, né? Ele fez o que tinha que ser feito, acabou matando o cara. Dizem que foi até essa primeira morte aí, ele acabou entrando pra essa vida de matador de aluguel por conta do seu tio, né? Então ele, vendo que seu tio tava doente, tinha que terminar esse serviço, não ia dar ruim pra ele. Ele, por amor ao seu tio, ele acabou tomando esse trabalho pra si. Nesse serviço você não pode levar o fantasma de quem matou pra cama, senão você se ferra. Depois, durante a guerrilha do Araguaia, aconteceu seu segundo assassinato, que no caso foi sem querer, né? O corpo da vítima ficou escondido por 24 anos, só pra vocês terem ideia. Depois disso, jurou nunca mais matar, mas o seu tio procurou de novo. Um homem tomou um tapa de um cara apelidado de alemão e encomendou a morte ali por Cícero. Bom, ou os matadores cobravam muito barato por uma morte, né? Ou, sei lá, esse cara que tomou um tapa tinha ficado muito puto mesmo, né? Bom, além de tudo, né, que ensinou ao sobrinho, uma coisa foi valiosa, né? Cícero disse que Júlio, que toda vez que ele matasse alguém, né, ele rezasse, né? Ali, 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso. E de acordo com ele, isso daí faria com que ele limpasse a sua alma. Bem tranquilinho, né? Só isso aí, só, já tá de boa, já? Ele matou o alemão depois de fingir querer uma informação e foi embora de bike com seu tio. Júlio ouviu muito que a polícia da região não confrontava os pistoleiros e viu a grana que poderia ganhar com esse trabalho. Então ele decidiu seguir o tio e virar um matador de aluguel de vez. Santana foi pra cidade de Açailândia, no interior do Maranhão, com o tio atrás de Caetano, um feirante simpático, mas que devia dinheiro para um comerciante local. Ele seguiu o feirante até a casa dele, pediu uma informação e logo depois atirou no rosto do cara, fugindo para o mato, rezando e com dó da vítima. Talvez a reza que ele estava fazendo e os 300 cruzeiros que ele ganhou na época acabaram o consolando. Então, geralmente, quase sempre variava entre 3 salários mínimos a 10. O suíço mais caro que ele fez era quase 10 salários mínimos, entendeu? Então é como se fosse hoje entre mil reais e dez mil reais, entendeu? Coisa assim. No meio de todas as pessoas que Júlio matou, tem também, é dito inclusive no livro que conta a biografia dele, que ele matou um menino de 13 anos. Uma vez ele também foi contratado para matar um garimpeiro que teria roubado a dor do patrão. Então assim, cara, não é diferente de casos aí de justiceiros que a gente conta, né? O Júlio era um matador de aluguel, né? Pagava, ele matava, não importa. Era criança, mulher, se era um pai de família, enfim. Pagava, ele matava. Teram as características do cara, tudo, né? O Júlio foi lá, então, acabou com ele, mas acabou que esse cara aí, esse garimpeiro, ele tinha matado um homem errado, então tem isso também. Só que aquela sensação ruim de que ele tinha no começo, né, de matar, não existia mais. Então ele depois voltou, foi lá e matou o cara certo e tá tudo beleza, né? Esse cara errado aí, faz ok. São ossos do ofício, né? Aconteceu no meio do seu trabalho. É dito que o Júlio morava com o seu tio e era o Cícero que passava os trabalhos para ele, né? E um dia ele descobriu que tava ganhando menos do que ele realmente deveria. O Júlio, ele escondia um caderno com o nome de todas as vítimas, dos mandantes também e do motivo da morte ali, tudo escondido no armário do seu quarto. A conta feita, baseada nele, é de que quase 500 pessoas foram mortas por Santana, entre homens, mulheres e crianças. É 492, seria o número mais exato. Muita gente, né? Um cara que não se tem notícia no mundo de ninguém que assuma ter matado quase 500 pessoas, porque ele tem catalogadas 492 mortes. Entre as suas vítimas tinham a guerrilheira e militante do Partido Comunista do Brasil, a Maria Lúcia Petit, e o sindicalista goiano. O mandante desse último teria sido o próprio prefeito da cidade, na época, o Roberto Pascoal Liegio, que tinha o apoio de outros homens importantes. O mais bizarro é que o Júlio chegou a ser preso uma vez, mas a sua mulher acabou subornando o delegado e rapidinho ele foi solto. Fim da vida bandida. Quando a mulher de Júlio descobriu que o marido era matador, ela chegou a deixá-lo e levar os filhos embora, ela não queria mais contato com ele. O pistoleiro tentou dar aquele contorno à situação, até ele sair da vida bandida e ir para um emprego comum, mas ele começou a passar uma certa dificuldade e acabou voltando a matar. E ganha o mês todo, ganha o que ele ganharia menos do que ele ganharia num serviço, entendeu? Que ele faz um dia, fazia dois vezes por mês, às vezes três, às vezes um só, enfim. O rendimento dele cai bastante e não conseguia mais pagar as contas na serraria. E aí ele volta a matar a gente e a esposa mesmo contrariada, mesmo que aceita, entendeu? Porque vê que ou é isso ou é a miséria, entendeu? Bom, mas uma hora ele teria que parar, não é? Em 2006, o Júlio foi assassinar um funcionário público no Maranhão. Ele simplesmente foi lá, fez o serviço, chegou em casa e decidiu que a sua vida como matador de aluguel tinha chegado ao fim. É dito que ele fez isso por amor pela sua esposa, né? Que ela já não queria ter mais nenhuma relação com ele, nenhum vínculo com ele, enquanto ele estivesse nessa vida, né? Então, o Santana deixou Porto Franco, abandonou sua arma, sua mochila, seu caderninho no Rio Tocantins e desapareceu. O assassino, ele tinha uma boa grana guardada, afinal o cara trabalhou como matador de aluguel por 35 anos. Aí tem um jornalista, né? O jornalista Clester Cavalcante, ele escreveu um livro contando a história do Júlio, chamado O Nome da Morte. Ele teve um contato com um policial que contou sobre como funcionava a relação da polícia com os pistoleiros naquela região, naquela época, com relação aos escravos que fugiam. O Clester pediu o contato de algum pistoleiro que teria trabalhado nisso, né? E foi aí que ele conseguiu o contato com o Júlio. Ele ficou alguns dias na casa do Júlio, ao que parece, né? Ele conta. E aí ouviu toda a sua história, achou interessante. E com o apoio do chefe, ele acabou fazendo um livro. Esse livro é uma biografia lançada em 2006. Lá tem muito mais conteúdo, tá? Tem muito mais coisa. Ele conversou com o Santana e conseguiu muitas informações. Além de coisas também, né? Como fotos, data das mortes, os nomes, o porquê, matou, né? Enfim, o jornalista foi muito além das informações que o Júlio guardava ali no seu caderninho. Santana ainda contou pra ele que ele tinha cinco mandamentos a seguir como um matador de aluguel. O Júlio falou que eles tinham cinco mandamentos, né? Um deles é não matar a mulher grávida, não matar outro pistoleiro, não fazer nenhum serviço fiado, porque não dá. Você mata o cara e depois vai receber o dinheiro e não paga, né? Você matou o cara de graça, né? Não matar ninguém dormindo. Mas não tinha outra violência que não podia bater e maltratar e tal? Tem um que não pode roubar. Ah, é verdade. Não roubar os bens da vítima. Você não é ladrão, você é assassino, entendeu? Na Netflix também tem um filme lançado em 2018 que conta a história dele. O nome é o mesmo. O nome da morte. Além disso, existem entrevistas com o Clester, né? O jornalista, onde ele fala mais sobre o pistoleiro. Toda a história contada no livro. Geralmente esses matadores aí que ceifaram muitas vidas, eles demonstram de alguma forma ter esse espírito agressivo muito antes de tudo acontecer, né? Mas com o Júlio não foi assim. Ele realmente entrou nessa por causa do seu tio. E aí, não sei, talvez tomou gosto pela coisa ou pela grana, enfim. No começo até se sentia mal, mas começou a matar com tanta frequência que uma hora se acostumou, né? Inclusive o próprio Riva disse isso na nossa conversa que a gente teve no podcast, né? Que uma hora você não sente mais nada ao matar, né? Já que são tantos. Bizarro isso, né? Parava de pensar, né? O Júlio sempre foi muito religioso também. Eu acho que isso acabava talvez aliviando o sentimento dele de culpa depois de suas orações, né? Mas apesar de ter se acostumado com tudo na época, o Santana carrega esse peso das mortes, né? Acredito que até se sente mal depois de sair dessa vida de pistoleiro. É o que ele conta, né? Pro jornalista aí, pro Cléster, né? Inclusive conversa, tem contato com ele até hoje. O Cléster também contou que ele comprou uma chácara em outro estado com uma parte do dinheiro que ele tinha guardado. E lá moram ele, seus filhos, sua mulher, né? Que trabalha como costureira. Hoje vive em paz, né? Apesar das memórias ruins e escondidas, claro, né? Porque se descobrirem onde ele tá, pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Afinal, foram aí quase 500 pessoas, né? E com certeza muitas delas, ao contrário, como eu já falei, de justiceiros, que a gente conta a história aqui, né? Que até onde se tem registros, mataram apenas criminosos, né? Mas ainda assim, correm um sério risco de algum vingar. Agora, você imagina, então, matadores de aluguel, né? Que não mataram somente criminosos, mataram também pessoas inocentes, né? Enfim, pessoas que, por alguma desavença com outra pessoa, né? Acabou sendo morta por um pistoleiro, né? Porque foi paga. Porque o pistoleiro foi pago aí pra fazer isso aí. Enfim, isso aí, com certeza aí, tem que tomar muito cuidado mesmo onde ele tá. Porque eu acredito que, se souberem, né? Pode sim dar ruim. O engraçado é também saber que ele tá solto, né? Eu não sei se ele foi... Não se tem aí muitas informações sobre se ele foi julgado aí, procurado e tal. Não se tem, né? Não se tem essas provas. E aí, ao que parece, ele nem passou pela justiça, né? A não ser aquela vez lá que acabaram subornando o delegado e ele escapou. Então, talvez até isso, até por isso que ele continua escondido, né? Enfim, né? O Júlio Santana, ele começou a matar por amor, né? Por amor ao seu tio. Iria... Acaba morrendo, né? E parou de matar por amor, né? Por amor à sua mulher. Bom, você já conhecia essa história do maior matador de aluguel aí do Brasil? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.